Boa tarde. 17 detentos foram transferidos hoje de Manaus para presídios federais. Eles são apontados pela polícia como os responsáveis pelo massacre, que resultou nas 60 mortes nos primeiros dias do ano. Uma grande operação foi montada para a transferência dos detentos, suspeitos de terem comandado e participado do massacre de 60 internos nos presídios de Manaus entre os dias 1 e 2 de janeiro. Os detentos foram levados para o batalhão de choque da Polícia Militar, onde fizeram o exame de corpo de delito. Só no início da tarde é que eles foram levados em convoio para o aeroporto. Os detentos foram colocados um a um na aeronave. Ao todo, 17 detentos foram transferidos para presídios federais. Dois foram identificados pela polícia como os líderes da chacina, que resultou na morte de 56 internos no compage. Um dos mandantes do massacre, Márcio Ramalho Diogo, de 34 anos, conhecido como Garrote, aparece nesta foto com outros presos exibindo armas. Segundo as investigações, ele também aplicava as regras impostas pela facção criminosa que ordenou a onda de violência. Hoje, a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade, onde quatro presos morreram durante um motim no último domingo, passou por uma varredura da polícia civil. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais determinou a realização de auditorias nos presídios da região norte, depois de quase 100 mortes em cadeias no Amazonas e em Roraima desde o início do ano. Um vídeo, supostamente gravado em uma delegacia de Manaus, mostra homens fardados pressionando um jovem de 18 anos acusado de homicídio a dizer que é membro de uma facção criminosa de São Paulo. O suposto policial ainda cita o nome de um dos líderes do crime organizado aqui do Amazonas. No vídeo, o preso Adonai Leocádio da Silva, de 18 anos, está assustado. Adonai é pressionado a dizer que pertence a uma organização criada nos presídios de São Paulo, mas ele nega. Fala aí, PCC, fala. FDN, senhor. Fala, olhando para a câmera, PCC. Não, senhor. PCC. Não, senhor. As facções PCC e FDN são rivais. A disputa por pontos de vendas de drogas em Manaus teria sido o motivo do massacre nos presídios da capital na semana passada, que deixou 60 detentos mortos. Por isso, o desespero de Adonai em ser identificado pelos supostos policiais como membro da facção que foi o principal alvo do massacre. Foi aqui, nesta delegacia, na zona leste de Manaus, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, que o vídeo em que os supostos PMs deixam clara a intenção de colocar em risco a vida de um preso foi gravado. Foi ali dentro. A diretoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas informou que uma investigação preliminar já está ocorrendo e que isso pode resultar em um inquérito que será conduzido pela Comissão de Justiça e Disciplina da instituição. E os PMs poderão até responder por crime militar. Os homens fardados ainda mostram que no corpo do preso está escrito PCC, mas as iniciais de primeiro comando da capital parecem que foram escritas a pincel. Olha aí a PCC. Olha o que é o PCC. Em um trecho do vídeo, os supostos policiais militares ainda citam o nome de Zé Roberto da Compensa, que é um traficante que está preso e é considerado o líder maior da facção criminosa Família do Norte. A indicação de Zé Roberto da Compensa, também conhecido como Pertuba, como líder da facção Família do Norte, foi indicada no relatório da Polícia Federal resultado da Operação La Muralha, em fevereiro do ano passado. A Donai foi preso no último final de semana, após confessar que matou um homem na capital amazonense. E nesta terça-feira, um dos foragidos do Instituto Penal Antônio Trindade, que ficou famoso nas redes sociais depois de aparecerem fotos tiradas durante a fuga, foi recapturado pela polícia. Gledson Tiago Castro de Oliveira tem 29 anos e foi preso em setembro do ano passado, acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Mas fotos tiradas durante a fuga, no dia 1º de janeiro, Gledson aparece ao lado de Brian Bremer, dono da conta na rede social e responsável pelas postagens. Eles estavam presos no Instituto Penal Antônio Trindade, onde 72 detentos conseguiram fugir por um buraco que dava acesso à mata. As fotos de Gledson e Brian Bremer, durante a fuga, logo foram alteradas por internautas e transformados nos famosos memes. E se você tem informações sobre o paradeiro de algum fugitivo, ligue para a polícia. O número de telefone é o 181. Na tarde desta terça-feira, duas pessoas ficaram feridas durante um assalto ao ônibus da linha 122, que faz rota para o bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. De acordo com o Sinetran, o crime foi praticado por três suspeitos. Antes de sair do coletivo, um dos homens atingiu com golpes de faca o cobrador e um passageiro. Os assaltantes conseguiram levar a renda do coletivo e alguns pertences das vítimas. O cobrador e o passageiro, que ficaram feridos, foram atendidos e passam bem. Os suspeitos conseguiram fugir. Janeiro é mês de chuvas constantes em todo o Amazonas. E é nessa época do ano que cresce a possibilidade da proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, justamente por conta do acúmulo de água parada. De porta em porta, os agentes de endemias tentam entrar nas casas. Hoje eles estiveram nas ruas da zona centro-oeste da capital. E logo no começo da vistoria, nas residências, encontraram possíveis larvas do mosquito Aedes aegypti. Os agentes vasculham tudo o que pode acumular água. De acordo com o chefe de controle de endemias da área, no período chuvoso, todo cuidado é público. Com essa orientação de prevenção, que se tenha uma vez por semana, dez minutinhos fazendo a inspeção no seu ambiente, no quintal, nos vazios de planta, nos pneus, enfim, armazenando qualquer depósito que possa ser um criadouro, num ambiente que não tenha contato com a chuva, que não tenha contato com a água, para poder todos ter essa sensação de segurança. Todo mundo na casa da dona Maria já teve dengue. E ela conta que hoje reforça as ações de limpeza para evitar criadouros do mosquito, que além da dengue, também transmite a febre chikungunya e o zika vírus. Eu corrijo os vazios, se tiver com água, derrame. Se tiver um saco assim, como tem esse daí no chagão, que está em construção da casa ainda, eu derrame todas as águas. Essa doméstica também teme que, em meio a escarapanães, possam surgir os mosquitos transmissores da dengue. E a gente pode prevenir, começando pela nossa casa, é o melhor que a gente pode fazer. O secretário municipal de saúde ressalta que todos precisam se unir para combater o Aedes. Esse é um trabalho que envolve toda a população. Cada cidadão, ele é responsável pelo seu entorno. Então, se você fizer naquele checklist que a maioria das casas da cidade possui, onde ensina ali a verificar se há no quintal um pneu, uma garrafa, algo que acumule água. Porque ao acumular água, aquele local, aquele recipiente, vira uma maternidade para o mosquito. Ainda de acordo com ele, o novo levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, Lira, deve ser realizado a partir do mês que vem na capital. Vamos fazer outro agora, começando dia 23 de Janeiro, um novo levantamento em toda a cidade de Manaus para saber aonde ainda há essas áreas de maior risco à população para podermos divulgar. Mas mesmo assim, independente disso, se cada um fizer a sua parte, se cada um combater os focos do mosquito, pode procriar, nós teremos uma redução de casos. Coisa que vem ocorrendo em Manaus. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Já em Tabatinga, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva, mínima de 24 e a máxima 28 graus. Em Humaitá, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. A mesma previsão para o município de Itacoatiara, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A venda de games faz parte de um mercado que cresce ano após ano. Em 2016, o setor em todo o mundo lucrou mais de 90 bilhões de dólares. Aqui em Manaus, a Universidade Estadual de Tecnologia incentiva os alunos a criarem jogos para serem inseridos um quanto antes nesse mercado promissor. A sala de estudo se tornou um grande laboratório de tecnologias, de aplicativos e, principalmente, criação de games. Os alunos têm tido a oportunidade de fazer projetos do zero e também de ter contato com o que acontece no mercado lá fora. Empreender. É essa a palavra que caminha lado a lado com o conhecimento técnico que os alunos de engenharia da computação têm acesso na Universidade Estadual do Amazonas. O Felipe já compreendeu a lógica, criou este jogo. Eu me atrevi a brincar, mas não deu muito certo. No terceiro período do curso de engenharia da computação, o Felipe sabe o que quer. Eu sempre quis trabalhar com jogos. Eu entrei no curso de engenharia da computação porque eu queria trabalhar com jogos. E eu estou conseguindo cumprir essa meta. No mundo todo, o mercado de games no ano passado lucrou 91 bilhões de dólares, segundo o Instituto SuperDat Research. É de olho nesses valores que estudantes do Amazonas tentam o diferencial em cada criação de games. Em uma perspectiva de três dimensões, A turma da professora Cristina tem buscado criar um óculos de realidade virtual para um game que eles estão desenvolvendo, mas com um baixo custo. Mais de quatro mil reais um óculos. Então a gente pegou... Por que a gente não pega o laboratório para estudar alternativas mais baratas de se fazer isso? E qualquer pessoa pode fazer um aplicativo para óculos. O coordenador do curso de engenharia da computação diz que os estudos do dia a dia e a presença da turma no laboratório já rendeu bons resultados. Temos bem empregados, né? E alguns dias já começaram, inclusive, a montar as próprias startups. O objetivo da universidade da OEA é fomentar o empreendedorismo aqui no Amazonas, né? Então a gente vê a área de jogos, aplicativos, como algo assim que vai dar futuro. E inventando um game aqui, outro ali, até professores de outras áreas têm procurado os criadores de games para dar uma forcinha em outros cursos. Que é a organização de cromossomos, é uma aula de genética. É, é voltado para a genética. Ela organiza os cromossomos no papel. A gente vai organizar virtualmente e ainda vai colocar na forma de um jogo. Para ela vai ser melhor. Isso, vai ficar mais divertido. Vai tanto ajudar a professora nas notas, quanto os alunos a aprender. Aplicativos, games, muito do futuro está na cabeça dessa garotada. Falta cerca de um mês e meio para o carnaval. E os lojistas do setor de fantasias e adereços já estão preparados para receber os clientes. A dica é se apressar, porque o movimento deve aumentar bastante na semana da festa. É no ritmo de folia que esta loja se prepara para as vendas de carnaval. Opções não faltam. Os temas são variados. Fantasias de polícia e pirata estão entre as mais procuradas. Elas variam entre 40 e 300 reais. As máscaras de personagens também estão em alta. Quem prefere ser mais discreto, as opções são os adereços e acessórios. A proprietária começou as encomendas dos itens em novembro, para garantir a variedade. Nós começamos bem cedo a comprar os acessórios, que é o que a gente mais vende. E nos preparando para, assim, uma semana antes realmente dos dias de carnaval, é quando a gente consegue realmente vender tudo o que a gente deseja. A demanda pelos itens carnavalescos deve intensificar a partir do próximo dia 20. Os lojistas acreditam que as vendas da temporada podem chegar aos 80%. Com a programação de festas à fantasia espalhadas pela cidade, tem quem se antecipe para garantir as melhores peças. Tem que antecipar as coisas para o carnaval, porque se é no carnaval um pouquinho mais tarde, tem que já ir comprando os acessórios e tudo. Eu já estou antecipando as minhas fantasias, porque eu desfilo em várias escolas. E para quem não está disposto a investir em uma fantasia, vale customizar aquela velha peça do armário. Com apenas 14 reais é possível comprar esses adereços e cola branca em qualquer armarinho. O trabalho é simples, a peça fica pronta em 5 minutos e totalmente repaginada, com a cara do carnaval. É, porque isso aqui é uma customização, né? É uma coisa mais a sua cara, que a gente não quer ir lá gastar muito dinheiro com uma fantasia. Vem aqui no centro rapidinho, compra umas coisinhas, cola naquele short que está ali em casa, parado e pronto. Já dá com uma outra cara, super diferente. Figura amazonense que se destaca no carnaval nacional é Jean Carlos. Nesta época do ano, ele se dedica a criar e compor looks carnavalescos para artistas do carnaval local e nacional. Estas duas peças que estão em fase de finalização são as das musas do carnaval carioca, mangueira e tijuca. Cada uma leva cerca de 30 dias para a confecção, que é totalmente artesanal. As tendências da festa continuam com brilho e transparência. A tendência, na verdade, é o metalizado, tá? Hoje a mulher, ela não quer só se sentir, a mulher quer estar glamurosa, quer estar luxuosa. Então, as divas, madrinhas e rainhas hoje do carnaval, elas não têm o ensaio delas durante o período do carnaval, como no dia da avenida. Então, elas sempre seguem as regras, tá? Que são as cores das escolas, as que representam cada uma das suas escolas, elas seguem as cores. E aí, hoje, elas querem muito o metalizado, o prata, o dourado, que está na tendência da moda. Sofisticação e brilho aliados à beleza não vão faltar no carnaval amazonense deste ano. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E, excepcionalmente nesta quarta-feira, a novela Ezell vai ser exibida após o futebol. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã. Música